STF determina a investigação de Elon Musk. Então, após as ameaças e ataques do bilionário Elon Musk, dono da rede social lá, Twitter, o ministro, então, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a conduta do empresário seja investigada num novo inquérito e também incluiu Elon Musk entre um dos investigados no inquérito já existente das milícias digitais. Aqui o ministro falou, redes sociais não são terra sem lei. Então, muito saiu essa semana falando sobre isso, tem um monte de opinião furada sobre, tem um monte de coisa que é importante falar, tem a minha visão, a visão do Felipe e tudo mais, mas para quem está assistindo e teve comentários já, inclusive na newsletter, aqui na Brasil OTS a gente trabalha no mundo real. Então, comentários lunáticos ou teoria da conspiração, ou se não é o que, a gente não se importa muito. Então, a gente vai falar aqui sobre mundo real, claro que com opiniões, mas opiniões são basadas na realidade. Então, se quiser coisa lunática, vai lá, vai ver uma série de ficção científica, alguma coisa assim, que daí é mais produtiva. Aqui a gente vai falar de coisas verdadeiras. E aí, Felipe, o que tu acompanhou essa semana? Muita matéria sobre isso, muita coisa falando. Na verdade, é quase um episódio de uma série. Tem várias coisas que são meio esquisitas, no mínimo. Uma delas, por exemplo, Elon Musk foi lá e... Tudo começou quando Elon Musk tweetou. Ele xizou, postou, não sei como é que é. Ele conseguiu perder a oportunidade. A empresa dele tinha se tornado um verbo no idioma dele. E ele conseguiu desperdiçar isso. Mas, enfim. Ele foi lá e postou no xiz, então, no Twitter, questionando ali, o Alexandre de Moraes dizia que ele estava censurando, por que tanta censura e tal. Só que ele fez isso, inclusive, linkando para uma matéria que falava do Alexandre de Moraes, que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com o assunto. Tipo, ele estava parabenizando uma outra pessoa, assim. E ele foi ali, pegou um link qualquer de alguma matéria e botou isso em inglês, assim, né. Só que, claro, como ele tem muitos seguidores e tudo mais, acabou repercutindo a partir dali, né. E aí rolou um ping-pong ali, né. E, no fim das contas, os ministros lá acabaram percebendo que, não, isso aqui é inaceitável. Não pode rolar esse tipo de coisa. Até a frase dele, né, não é... Redes sociais não são terra sem lei. É tudo liberado. Uma analogia que você poderia fazer é, tipo, pensar até no próprio jornal, né. Se tivesse um jornal meio impresso e que saísse com alguma coisa que instigasse a violência, que instigasse alguma coisa séria, algum problema, esse jornal teria que se responsabilizar por causa disso. Ah, mas quem escreveu foi um colunista. Não importa. A responsabilidade por veicular aquilo ali ainda é do jornal. Então, não é uma terra sem lei, de fato, nas redes sociais. E o argumento do Elon Musk até é porque ele... Ele é internacional, não mora no Brasil, não sei o quê. Mas acabou virando contra ele também. Porque justamente o pessoal trouxe isso. Ah, não importa que tu não more aqui, em especial por tu não morar aqui, né. Tu não tem esse poder de decisão, esse poder de influência que tu acha que tu tem pra passar por cima de certas leis e tudo mais. E liberdade de expressão não pode ultrapassar aí o respeito. Não pode ultrapassar certos limites. Então, deu muito esse discurso. Ah, porque tem que dar liberdade de expressão, não sei o quê e tal. Mas a tudo há seus limites. Tem que ter a sua noção, como o Jair só comentou, o mundo real. Tem que saber viver em sociedade. Então, vai dar bastante pano pra manga. Ou, na verdade, o perigo é virar só uma fumaça. Na verdade, quando vê ele deixa baixar a bola ali. Que pode ser assim. Eu até ouvi um pedaço de um vídeo do... Vejam só, do Felipe Neto. Ele deu uma entrevista pra alguns lugares. Ele deu uma entrevista pro ICL também. Acho que ele falou nas redes dele. Não acompanho muito ele, mas ele falou uma coisa bem sóbria. E também teve outros jornalistas também fazendo análise e falando sobre. E eu concordo bastante, porque o Elon Musk faz isso. E é um modo desoperante também de pessoas como ele. Seja na área de tecnologia, empresário ou não. Que é simplesmente de causar o caos mesmo. Por isso que vai vir com a fumaça. Exatamente. Mas a gente não pode levar também como brincadeira. Porque isso não é uma brincadeira. O Elon Musk tem aí as empresas. Ele tem... Não vou dizer que ele tem uma agenda, tá? Pra não causar muita polêmica. Mas a gente sabe, se a gente for pensar em lado da história, a gente sabe em qual lado da história ele está e que ele quer estar. Então, no momento que ele faz isso, em que ele promove o caos, ele tem algum objetivo com isso. E talvez seja só promover o caos e também... Aí a gente não pode esquecer do histórico que a gente teve no Brasil e no mundo, né? Pegando eleições ou pegando, sei lá, qualquer outra coisa. Isso é muito problemático. A gente não pode levar na brincadeira, assim, Ah, não, mas é o Elon Musk, ele está lá, isso é só não sei o quê, é uma brincadeira. Os próprios bitcoins, né? Olha o que ele fez com os bitcoins. Então, não dá pra levar na brincadeira. Eu acho que a posição do governo brasileiro, e aqui independente, né? Podem acreditar ou não, mas independente de quem estiver no governo, acho que a posição está sóbria, assim, né? A gente teve também, alguns anos atrás, alguns anos não, alguns meses atrás, acho que foi no ano passado, onde também teve alguma coisa da... Tiveram várias reuniões com o próprio Twitter e com outras redes sociais, e foi dito, né? Pela também, acho que foi pelo ministro Flávio Dino, na época, que mais ou menos que foi dito aqui pelo outro ministro também, que é os termos de uso de uma empresa, eles não estão acima das leis do país, né? Então, e aí entra muito nisso, né, que tu falou, né, Felipe? Ah, muita gente dizendo, ah, mas a liberdade de expressão, ah, mas não sei o quê, mas... É só olhar o que está sendo feito. Primeiro é uma coisa totalmente fora de contexto, né? Primeiro, o que é? O que esse cara quer vir falar alguma coisa e quer tentar influenciar? Então, tipo, tem um monte de coisa na volta. No momento que a gente está, é difícil também filtrar, né? Porque já tem aí de qualquer lado, tá? Aqui também estou tentando falar bem isento, mas vem de qualquer lado também muita teoria da conspiração, ah, porque ele está de olho no sei lá o quê no Brasil, e pode estar mesmo, não sei, sabe? Ah, mas não sei o quê. Mas eu acho que tem a grande questão para mim, é tipo, esse cara não está de brincadeira, isso que ele está fazendo não é uma brincadeirinha, ele tem algum, alguma coisa ele quer, e parece que é, de fato, atender essa agenda, que não é só uma agenda dos Estados Unidos, e nem no Brasil, é uma coisa meio global, assim. Então, tem que olhar, no meu ponto de vista, com cautela, assim. E outra, né? Ficar pagando pau para bilionário é, assim, não tenho nem o que falar sobre isso. É, acho engraçado que, tipo, eu acho que isso que eu comentei, o que ele faz de levantar uma fumaça, eu acho que ele faz para ver o que acontece, às vezes, sabe? E é tipo, ah, ele fez isso aqui e vai ver o que acontece. Como é que repercute esse negócio aqui? Porque, dependendo de como, se o Brasil não fizesse nada, por exemplo, se não tomasse nenhuma ação e tal, poderia abrir precedentes, para ele fazer um próximo passo depois, tomar uma próxima atitude, de fato, sabe? Ou outras redes sociais, ou outras pessoas seguirem os passos dele. Então, às vezes, eu acho que ele faz isso, ele joga uma coisinha e vê o que acontece. Dependendo do que acontece, ele toma alguma decisão em cima daquilo ali, e ele tem muitos seguidores, mas ele tem um impacto muito grande nas coisas que ele faz, e ele sabe disso, né? Ele é o dono da rede, né? Ele controla completamente, né? Então, é uma coisa... É bem isso, esse negócio de, primeiro, forçar o caos e forçar o limite, inclusive o limite das leis dos países. E lembrando que o Elon Musk é a pessoa que disse publicamente, está lá o tweet dele, que ele dá o golpe aonde ele quiser, que ele ajuda a dar golpe no país que ele quiser. No caso, ele falou isso da Bolívia. Então, de novo, acho que, independente de ideologia ou visão de mundo e tal, acho que tem esse... Tem um meio do caminho, assim, que, no meu ponto de vista, é esse cara não, sabe? Não tem como apoiar uma coisa dessa, assim. E até comercialmente falando, tipo, algumas coisas que ele faz e fala, ele está muito acostumado a isso. Uma frase dele dirige ali alguma coisa da Bolsa, por exemplo. Isso é que essas coisas são muito negativas. Ele comentou que, por exemplo, se o STF não parar de fazer isso, de censurar essas pessoas, né? Ele iria simplesmente liberar as pessoas e se o Twitter fosse multado por isso, que é o que o STF devolveu e o que vai acontecer, vai ter multa por dia por perfil desbloqueado, né? Ele iria simplesmente desligar o Twitter no Brasil. Não sei quanto isso impactaria na vida das pessoas hoje em dia. Mas impacta diretamente em acionistas do Twitter. Pessoas que investem no Twitter, pessoas que acreditam. Então, essas coisas que ele fala acabam afundando a própria empresa e ele falou que não tinha problema. Se desse prejuízo, ele ia fechar mesmo porque ele prefere e tal. E vale a mesma coisa com as marcas que pararam de patrocinar, de botar ads dentro do Twitter por causa de certas coisas que ele falou e ele disse, ah, querem ir embora, então vão embora. Vai prejudicar a empresa, mas vão embora. Só que realmente prejudica a empresa, né? E ele, tipo, parece ser uma... Realmente, ele atua como uma criança mimada, uma birra, assim. Se não é do meu jeito, então não é de nenhum jeito. As áreas de vocês, não tem problema. Não interessa o custo. E o custo é grande, tanto pra ele quanto pra todo mundo que tá em volta. Então, espero que não abra precedentes aí negativos. Negativos. É.